Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, já tô aqui, vou mostrar tudo, porque que semana foi essa? Gente, depois que a gente liberou as peças de R$39,99, o que é isso? Tipo, explodiu. Vou já mostrar aqui o estoque pra vocês. Vou pedir pra quem não é inscrito, se inscreve no canal pra acompanhar a gente por aqui. E, meus amores, vocês já são inscritos, deixa o like pra dar uma valorizada, né? Pra mim ficar gravando também, né? Pelo menos pra perceber que vocês gostam. Então, se vocês gostam, quer que eu continue gravando, deixa o like, tá? Tá? Então, bora que eu já vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Hoje é dia de feira, né? Hoje é quinta-feira e eu viajo mais ou menos 3, 3 e pouco da manhã. Aí, pra ir pra feira. Só que tem toda uma correria antes de ir pra feira, né? Ó, já dá pra vocês verem como é que tá meu estoque aqui, ó. Ó, vazio. E pronto. Aí, tô me organizando. Ainda tô pegando pedido, na verdade. Vou mostrar pra vocês, mas tem tanta coisa pra organizar pra ir pra feira. Aqui tá um pedido de uma cliente. 19 peças, se eu não me engano. Aí, tô separando. Tô só deixando ela... Eu mandei o vídeo, né? Das estampas que eu separei. Tô só esperando ela dar o ok pra mim já guardar. Aí, aqui, eu acabei de separar também. Tá vendo, gente? Não tem estampa feia mais, não. Ó, é só estampa bonita. Eu falei pra vocês que eu ia investir e estou investindo. Aí, eu pedi de outra cliente e aqui atrás eu tô montando de outra cliente. Aí, olha como que tá. Deixa eu tirar isso aqui do chão. Ó, esses são os de correio, né? Porque tem muitos abertos. Porque as peças de R$39,99 já acabou. Aí, a gente tá fazendo mais. Aí, eu coloco. Já vai chegar um pouco hoje. Aí, eu coloco e já fecho. Aqui é tudo de excursão, olha. Esses aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já tá pronto. Aí, eu deixei aqui no lugar. Que eu ainda vou colocar o endereçamento em praticamente todos. Aqueles dois tá pronto também. Já tá fechado. Já vou colocar o endereçamento e colocar aqui do lado. E esses eu vou deixar tudo endereçado. Aí, eu vou esperar chegar as peças de R$39,99. Que é tudo que tá faltando peça de R$39,99 pra eu me colocar, né? E aqui. Aí, eu trouxe. Ó, do que eu fiz foto. A gente vendeu quase tudo. Aí, tem pouco vestido dos que eu fiz foto. Porque foi acabando tudo. Aí, eu fui colocando desses aqui. Mas aqui tá daquele jeito, olha. Cliente que tá separando ali. Meu ventilador quebrou. Eu tenho que tirar daqui, botar lá. Aí, as peças. Eu só trouxe um saco das peças de São Paulo. Tem mais três sacos lá no outro quarto. Chegou os macaquinhos. Os macacão. Que eu tenho que mandar pra embalar novamente, hein? Olha. Aí, o estoque. Olha como é que tá. Tava tudo cheio, ó. Ó, tava cheio. Olha isso. Só tenho a agradecer, minha gente. Sério. Demais, demais, demais. E vocês não têm noção o tanto de peça que chegou. Que a todo momento tá chegando. Mas, a gente tá assim. E eu tô bestinha. Só venho aqui mesmo agradecer, tá? A todos os nossos clientes. Olha isso. Que coisa mais linda. Ainda tô finalizando, viu? Ainda tem uns aqui que eu tô pra fechar ainda. Esses cinco pacotes. E eu só venho agradecer mesmo. Tem mais aqui. Tem mais aqui. E, de verdade, muito obrigada a cada cliente. Dá nove horas da noite e eu ainda tô terminando. Esses aqui já estão prontos, que é tudo de excursão. E esses são de excursão também. Já tá pronto. Só falta alguma peça que vai chegar. Aí, eu coloco, fecho e tá tudo ok. E aqui, já tem, ó. Pra segunda de correio. Aí, já abri. Olha. A gente vendeu super bem esse modelo. Olha o tanto que já saiu. E agora, pronto. Aí, eu vou já colocar na sala esses. Deixar lá. E finalizar esses daqui a pouco. E vou separar agora as peças de levar pra feira. Minha gente, olha a hora. Vai dar nove horas. Ainda tô finalizando um pedido aqui de uma cliente, ó. Que eu tô separando aqui. E, minha gente, vê como é que tá o estoque. Ó. Tinha bastante aqui, não era? Olha o tantinho que ficou. Ai, gente, tô muito feliz. Vê pra isso. Tudo vazio, sério. Nem dá pra acreditar. E olha o tanto de peças. Tipo essa coleção, ó. Chegou essa, que era os tecidos. E a coleção dessas estampas aqui. E se esvaziou as duas juntas. E olha que chegou duas coleções praticamente ao mesmo tempo. E mesmo assim, olha isso. Coisa linda de se ver. Já começou a chegar, ó. Chegou mais mercadoria aqui. E aqui também, ó. E vê, já chegou estampas novas. Nossas novas estampas. Tinha que linda, ó. Essa aqui ainda é da outra. Aí chegou assim. Essa verde também é da outra. Aí aqui já é nova, ó. E essa também é nova. Olha que linda. E pronto. Essa aqui também é a estampa nova. E já vou colocar. Porque esses daqui é só dos modelos de 40. Que aí eu tenho que colocar nesses pedidos aqui. Cheguei, viu? Ó, tá quase amanhecendo o dia hoje. Cheguei tarde. Dormi mais 27 minutos. Acordo normalmente às 3. Acordei às 3h27. Mas também eu cheguei cedo. Porque ainda é 4h e alguma coisa da manhã. E eu coloquei o meu belo casaco aqui, né? Porque tá frio agora. A bermudinha porque também eu não sei como vai estar mais tarde. Então não quis colocar calça, não. E aí, vamos ver como... Mais uma semana, né? Tá ficando tão repetitivo isso. Toda semana eu tô aqui. Mas vai. Mas eu tô vendo que tá mais animado hoje, hein? As feiras tá dando uma melhorada. Deus, amores. Boa segunda aí pra vocês, né? Vocês não vão ver hoje que é segundo vídeo. Mas hoje é segunda. Vocês não estão entendendo como é que tá esse negócio aqui, não. Desde sexta que eu fui pra feira. Eu fiquei um pouquinho mal. Então me recuperei o final de semana. E tô voltando segunda-feira. Mas eu entrei aqui e a coisa tá feia. Deixa eu já começar a mostrar pra vocês, tá bom? Que eu já vou fazer as etiquetas de tudo. Aí vai sair todos esses pacotes aqui, graças a Deus. Né? Aí já vai. E isso aqui, gente, é mercadoria nova. Lá na sala tem mais um bocado que chegou. Porque olha como tá o estoque da pessoa. Muito vazio. Então, ainda bem que chegou um pouquinho mais de peça. Aí eu já vou colocar essas. Que eu já mostrei essa estampa pra vocês. Mas eu vou tirar elas. Depois eu mostro melhor. E pronto, vou organizar isso aqui, minha gente. Porque isso ali, ó. É macacão pra dobrar. Eu vou tentar fazer hoje. Aí aqui são dos outros modelos. Eu já trouxe esse saco que tava cheio, ó. Ó, e eu nem postei todas as estampa. Aí essa semana eu vou fazer mais. Mas esse modelo agora tem bem pouco. Ó o tanto que a gente vendeu. Ó. Tá vendo? E aí eu vou deixar ele aqui. Porque eu ainda vou arrumar algum espaço pra colocar. Aí vem aqui, ó. Quando eu tirar essa colinha, eu vou ajeitar ali. Tira esse ventilador. Porque eu nem sei o que eu vou fazer. Porque eu acabei quebrando. Mas eu vou deixar guardadinho. E das peças, ó. Aí tem que ir junto com aquelas. Dobrar tudo pra colocar no lugarzinho. E é isso. Tirar essa colinha do chão. Aqui é um pedido de uma cliente que eu comecei a separar e não terminei. Mas eu vou terminar. Já vou preencher minha água ali na cozinha. Vou encher ela de novo. Pra mim tomar. Minha gente, ó. Já coloquei um pouco do que tinha. Aí trouxe os últimos dois sacos. Esses aqui, ó. Já são as novas estampas. Né? Tem bastante estampa nova essa semana. Bastante, bastante. Aí eu enchi ali. Que modelo que chegou. Aí agora tá ficando um pouquinho mais cheio. As últimas duas sacolas que tem são essas. Daí eu vou colocar e esperar chegar mais. Minha gente, eu não mostrei. Mas já tô aqui a todo babó. Olha o tanto de pedido que tem pra me liberar ainda hoje. Deixa eu falar pra vocês. Chegou novas estampas. Cadê eles? Aqui, ó. Inclusive, é dos modelinhos de R$39,99. Olha esse azul que acabou de chegar. Aí chegou bastante estampinhas novas. Porque semana passada a gente tinha... É... Acabou tudo, né? Graças a Deus. Aí agora vocês veem as estampas que chegaram essa semana. Então assim, chegou muito modelinho. Ó. Estampas novas. Você vê? Tudo estampa nova. Essa aqui também é o roxinho. Então, ó. Tem muita coisa bacana, minha gente. As estampas, eu nem preciso falar. Tô aqui organizando o estoque porque tava vazio. Aí hoje a gente já recebeu bastante mercadoria. Aí tava aqui organizando. E ainda hoje eu posto lá nos grupos, tá? Os modelos que teve reposição. Minha gente, vocês não vão... Vocês não vão acreditar. Olha o tanto de pedido que tem aqui. E aí, ó. Já peguei todos esses. Agora mesmo. Acabei de falar com vocês, né? Aí, ó. Já peguei esses que não vão junto desses. Aí tá aqui já separado de correio. E olha o tamanho desse pedido aqui, ó. Ele é bem grandão. Tá vendo? Nossa, a coluna é enorme. Aqui tem 32 peças. E tem mais esse aqui atrás. Vem pra isso, minha gente. E aqui, ó. Tô finalizando agora com a minha cliente. Esse daqui. Que eu esqueci dela. Aí a gente já começou. E as peças de São Paulo, minha gente. Saindo super bem. Ó. Coloquei aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo? E eu enchi aqui. Já mandei mais pra fábrica pra cortar. Porque, ó. Esse de R$39,99. Chegou agora. E já acabou. Só tem quatro peças, ó. Tá vendo? Esse aqui é o outro modelinho. Só tem quatro peças também. Que é R$49,99. E a bagunça. Como é que tá, Mari? Eu tirei daqui, gente. Pra ficar um pouquinho melhor. Pra mim separar. É. Tipo, esse modelo, ó. Que agora tem só esses. Esses daqui. Aí eu vou querer colocar um pouco dos outros aqui. Pelo menos uma fileira. E aí vou organizar. Tentar organizar esse saquinho, ó. Pra tirar daqui. E vou embalar todos os vestidos. Eu separei duas peças aqui. Que é de fazer catálogo. Que ainda hoje eu tenho que separar todas do catálogo. Eu amei essa estampa. Ó que linda. Gente, só temos estampas tops agora. Tô mega feliz. Tchau. 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 Tchau.